Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, que é o Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é o Alanius Jonathan. É isso daí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius Anderson, porque nós temos que falar desse cara especificamente, que ele é, digamos, o Severino da Netherrealm. Mesma empresa que faz o Mortal Kombat aí, porque, mano, ele é produtor, ele é design de interface, programador de gameplay, não, ele faz muita coisa. E ele veio a público depois que o Mortal Kombat lá, o perfil oficial, disse que o jogo acabou. Muitas pessoas, inclusive a gente, levantaram a possibilidade, pelo menos, cara, deles terem bom senso, de trazerem um patch de balanceamento, sem conteúdo novo, só poder balancear o jogo mesmo que está meio zoado. Mas, de acordo com o nosso querido Jonathan, não vai ter mais isso, cara. Realmente não teremos nem o patch de balanceamento. A gente vai mostrar tudo aqui para vocês e, obviamente, falar um pouco a respeito, opinar sobre isso, né? Então, se você está curioso, poder ver o que esse cara falou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar a nossa tela aqui, só para a gente poder já começar a passar pelos tweets. Eu separei alguns deles aqui para vocês verem, entendeu? Primeiro tweet aqui, Alanius. Ele retweetou o Twitter aqui oficial do perfil do Mortal Kombat 11 e tudo mais, falando, It's official. E aí, eu acredito que algumas pessoas devem ter entrado em contato. Isso aqui foi uma postagem do Reddit, inclusive, que ele citou. Pô, mas vocês não vão passar nem balanceamento para nós mais. Tudo bem que não vai ter conteúdo novo, mas e aí? Tem que ter um patchzinho ainda e pá, pode encerrar de vez. Aí, ele foi e colocou aqui. Primeiro tweet dele. Vê isso aqui, ó. Só para ficar claro, eu não tive a intenção de ser rude. Achei que a mensagem original da NRS estava clara, no caso da Denderal Studios, né? Desculpe. E aí, beleza, até aqui tudo bem. Aí, nós tivemos esse tweet aqui, Alanius. Ele simplesmente pegou aquele tweet lá, que a gente acabou de mostrar para vocês, e retweetou dizendo, não há planos atuais para nenhum patch de Mortal Kombat 11. Ou seja, nem balanceamento nós teremos, Alanius. No vídeo passado, eu falei tudo, né? Abri meu coração a respeito aí do tamanho da decepção. Mas essa afirmação, cara, ela me dá uma sensação de verdade que eu joguei meu dinheiro fora. A gente estava conversando sobre isso antes da gente começar a gravar. E o que eu estava comentando, né, com o Caio antes da gente começar a gravar, é que essa informação, ela passa para mim a sensação de que eu estou com o jogo quebrado e acabou. Tipo, eu estava esperando uma atualização nova para eu pegar e voltar para o jogo. O que eu senti jogando ele é um negócio tão frustrante, que a impressão que eu tive é que eu gastei quase 500 pau no negócio para ficar encostado. E agora, agora eu estou com raiva do bagulho. Agora que eu não vou querer mais jogar essa bosta mesmo, entendeu? Fiquei com bronca, porque onde já se viu? O cara está pedindo faz tempo para que eles consertem isso, aquilo, aquilo, outro, para que eles revejam os pontos que saíram ruins a respeito do gameplay, né, para que eles façam uma análise ali, porque o jogo não é só visual. Precisa de mais coisa além do visual. E aí o cara me vem com uma dessas ali que tipo, não, não tem nada. E aí ele passa uma mensagem ainda mais específica, cara, no próximo tweet dele aqui que eu vou mostrar para vocês, que é essa daqui, ó. Um tal de Ricky Jones perguntou para ele com relação a um bug específico lá, o segundo hit do Scorpion, da Spear dele e tal, que é interrompida no startup da Claymore, do Rambo, uma coisa assim. Ele pergunta a respeito desse bug se vai ser resolvido ou não. E o Jonathan novamente responde, não há planos atuais para resolvê-los. Temos novos bugs para poder resolver em um novo projeto, em um projeto diferente. Eles realmente já encostaram o Mortal Kombat ali, cara, eles já estão preocupados em resolver bug e tudo mais, problema que o novo jogo que eles estão fazendo agora vai ter. E muito disso que o Alanis comentou, eu tenho um pouco desse sentimento também e me deixa muito triste porque galera que sabe que Mortal Kombat 11 foi foco nosso do canal durante muito tempo, inclusive foi o que fez o nosso canal crescer bastante. As atualizações que a gente sempre vinha trazendo para vocês e tudo mais ali, notícias, rumores e tudo mais. E ver esse negócio terminando dessa forma aqui é muito triste porque a gente pelo menos esperava esse pé de balanceamento aí para poder voltar a jogar o jogo de uma forma que a gente não se frustre tanto. A Kombat League, por exemplo, meu amigo, é um negócio que está complicado de você ficar jogando ali. É mais divertido, por exemplo, você jogar uma torre do tempo que você jogar a Kombat League. Mas aí ó, tem outro tweet aqui ainda, falando aqui ó, esse aqui eu separei só para vocês entenderem a situação do jogo, como é que ele está parado, velho. O cara falou aqui ó, que o crossplay do jogo ainda está na fase beta e realmente, uma coisa que eu não tinha atinado, entendeu? Desde que eles lançaram o beta do crossplay no Mortal Kombat 11, eles não terminaram esse recurso ali para poder falar, essa aqui é a versão final do recurso de crossplay que a gente desenvolveu para esse jogo. E ele ainda só comenta aqui, afirma ó, não, crossplay ainda está em beta. Ficou inacabado. E tem uma coisa que eu estava comentando com o Alanius, que na minha visão é muito estranho, porque assim, eles ficaram em silêncio esse tempo todo, a gente já levantou a hipótese no vídeo passado deles terem terminado algum conteúdo final e aí dado esse aviso que pode, sei lá, aparecer numa Evo, embora depois disso aqui eu acredite que não, e inclusive a gente fala com vocês aí gente ó, não fiquem com esperanças mais. Se vier alguma coisa que eu acredito que não vem, é lucro. Mas não tenham esperanças, vamos só esperar o próximo jogo mesmo. Aí eu fico pensando, cara, nesse tempo todo que eles ficaram sem avisar e tudo mais. Eu acho que eles tinham sim um planejamento para poder lançar mais coisas do MK11, porém a Warner foi lá e deu uma martelada, entendeu? Barrou, falou ó, não, chega, não vamos fazer mais conteúdo para esse jogo não, eu não sei se eles avaliaram a quantidade de retrabalho que eles teriam para poder arrumar certas coisas, ajustar certas coisas dentro do jogo, não sei. Tá, isso aqui eu só estou levantando uma hipótese mesmo. A Warner avaliou os custos e falou tipo, não, 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 não vai, não acho que não o jogo mesmo e é isso daí. O Ed comentou que esse seria o jogo com o maior suporte da história ali dos jogos deles. Caramba, os caras não vão nem pegar o crossplay e tirar do beta. Largaram, largaram, né, me interromperam. Aquilo que foi feito com o Marvel vs. Capcom Infinity lá atrás é o que está sendo feito com esse Mortal Kombat 11. Provavelmente mais para frente a gente vai ficar sabendo de quais os planos que foram cancelados em cima do Mortal Kombat 11. Hendo visto alguém pediu o cancelamento do jogo e já era, né, skins do filme que a gente achava que ia ter, toda essa parada muito louca aí. Vai ver que foi uma treta, né? Ah, vocês não vão fazer nada para o filme? Então não vai ter mais nada para o jogo também. Realmente não dá para poder saber. Eu acho que se fosse por conta da Netherrealm mesmo, do Ed Boon, eu acho que eles dariam continuidade. Acho que eles fariam mais um conteúdo mesmo, trariam mais suporte em termos de balanceamento que o jogo precisa e tudo mais. Mas eles têm o lado comercial da parada, que é o Warner que controla. E eu acho que partiu muito deles aí essa decisão. Não estou querendo defender Ed Boon e Netherrealm nem nada disso não, tá gente? Só estou falando que a parte comercial, quem distribui a grana, quem investe para fazer as paradas é o Warner. Eu vou passar um pouquinho de pano assim para Netherrealm Studios, porque eu acredito nas declarações do Ed, sabe? Eu não acho que ele falou o que ele disse, que a empolgação dele era um negócio em vão. Mortal Kombat é o jogo da vida dele, é o jogo que lançou ele no mercado, que se hoje ele tem estúdio que é dele e tal, não sei o que, é por conta do Mortal. Então eu não acho que ele falaria, que ele ficaria tão empolgado ali, sabe? A toa assim. Dessa forma eu acredito que alguém realmente deve ter puxado o tapete. É a suspeita que eu tenho. Porque não faz sentido também, né Alanis? Eles terem demorado tanto para avisar só agora que o jogo acabou sem ter mais nada, mano. Pois é, deviam estar brigando lá. A gente precisa lembrar que a Netherrealm Studios é um estúdio que pertence a uma companhia, uma corporação. Então as decisões finais ficam na mão de quem faz o investimento, não ficam na mão de quem produz. Só sei que a decepção é muito grande. E a gente está com esse mesmo sentimento de muita gente, que está mega decepcionado, entendeu? Com isso que eles fizeram com o Mortal Kombat 11 aí, porque nas palavras do Ed Boon ele realmente disse que o jogo teria mais suporte do que os outros jogos, do que os outros projetos deles. E eles ainda comentam naquele tweet oficial lá falando que o jogo teve mais de dois anos de suporte, pouco mais de dois anos, não lembro direito mais, não teve. O Mortal Kombat Ultimate foi lançado em novembro do ano passado. Ano passado ele completou dois anos. Esse ano ele completou dois. E desde novembro a gente está sem nenhum tipo de atualização. A gente teve um patchzinho minúsculo. Não tem muito tempo. Eles chamam esse tempo todo até eles darem esse aviso de suporte? Para mim não é. Não tem como. O Mortal Kombat X, depois que ele estava aparentemente encerrado, vamos falar assim, ainda teve mais atualizações, mais balanceamentos. Eles lançaram um último patch de balanceamento, ajustando os golpes e frame data e tal, não sei o que, de todos os personagens. E o jogo continua incrível, dá para jogar. E variações que eram horríveis hoje são muito boas. A gente viu no Twitch Rivals lá o quanto foi divertido. Existiam os caras jogando e tudo mais. Pegando um boneco ali. Semige, né? Que jogou com a Melina Eteria lá. Sensacional. Gameplay dele com ela. Então, assim, galera, falando aqui a respeito da gente, muita gente acompanha a gente diretamente pela questão de Mortal Kombat. E aí as animações ainda, né? A versão definitiva do filme, coisas que a gente vai comentar. Só que, assim, a gente pede bastante apoio para vocês para que vocês acompanhem os outros conteúdos que não sejam especificamente de Mortal Kombat. Porque Mortal Kombat até sair o próximo jogo vai ser o assunto menos recorrente aqui. Naturalmente que a gente vai continuar trazendo, da mesma forma como a gente sempre fez, tudo que a gente puder a respeito da animação e depois do DVD, né? Um review aí a respeito do DVD, né? O que melhorou, o que não melhorou e não sei o quê. Então, aquilo que vocês já sabem. É, vamos juntos, gente. A gente conta muito com o apoio de vocês aí nesse momento. E a gente deve trazer também mais alguns gameplayzinhos que vocês estão curtindo, né? A gente trazer. Mas não só de Mortal também. A gente deve fazer de outros jogos também poder trazer para vocês. A gente jogando em Co-Op, que é uma coisa diferente, né? Assim, no canal da gente jogar junto alguma coisa aqui. Diferente de uma pessoa jogar só no canal. Então, a gente conta muito com o apoio de vocês aí. E agora a gente quer saber a opinião de vocês também sobre tudo isso que a gente comentou. E com essa resposta do Jonathan Anderson também, que trabalha na Netherrealm Studios, cara. Eu acho que a decepção de alguns vai aumentar ainda mais com isso daqui. Quem estava com esperança de ter pelo menos um balanceamento. Então, deixa aqui embaixo suas opiniões a respeito disso. E quem vocês acham que foi o responsável? Se vocês imaginam que foi a Warner também, como a gente está imaginando, que deu uma puxadinha no tapete ali. E os caras, eles realmente tinham alguns planos para poder fazer mais conteúdo. A gente vai adorar a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Você deu uma olhada do opinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Dez, de... Dez, de... Dez, de... Pô-o-os. Tchau, tchau.